Música Eu estou recebendo ela aqui, que já sempre está conosco, ela é sócia aqui também do nosso programa, é a Wanda Camargo, que é professora da Unibrasil, para falarmos um pouquinho sobre financiamentos, as políticas públicas oferecidas hoje nas universidades, né Wanda? Isso. O Brasil tem políticas públicas excelentes, que estão melhorando cada vez mais. Eu faço só questão de esclarecer bem que a política pública de saúde, ela não é um programa de governo, ela é um programa de Estado, ou seja, ela atravessa os vários governos existentes. Esta política pública, que vai ser na área de saúde, na área de educação, na área de transportes, ela envolve toda a questão educacional, mesmo na área de saúde, por exemplo, porque você tem a questão da educação em saúde, ela se separa em duas partes principais. Uma parte que é a política pública que vai incentivar a entrada no ensino, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, e a outra que é a questão da permanência no ensino, onde você tenta avaliar a questão da qualidade do ensino e formas de fazer com que o estudante permaneça no ensino. Nós temos já boas políticas públicas na questão da entrada no ensino. Pois é, mas essas políticas públicas que nós temos no país, está funcionando? O que eu noto, Wanda, é a falta de informação que o aluno se tem. Muita gente querendo estudar, querendo ingressar no ensino superior, mas não sabe que ele tem essa condição, não sabe como fazer. Existem muitas dúvidas ainda. Falta uma boa política pública de manutenção do aluno no ensino superior. Como eu estava dizendo, nós temos boas políticas para a entrada do aluno. No entanto, não temos ainda uma política muito adequada para a permanência do aluno. Isso em todos os níveis. Por exemplo, o Brasil atingiu nos últimos 30 anos uma mudança radical na entrada de seus alunos, por exemplo, no ensino fundamental. Nós passamos de 70% dos alunos no ensino fundamental para praticamente 95% dos alunos já estudando. No entanto, nós não conseguimos mantê-los. Nós não conseguimos mantê-los estudando. Devido a quê? Na verdade, falta um estímulo e uma compreensão da parte do Estado, por isso que eu digo não é exatamente do governo, mas da parte do Estado, da necessidade do estudo, da diferença que faz para o país a médio e longo prazo, porque não é de curto prazo. Naquele momento, parece que você está, digamos, gastando. O país estaria gastando para manter o estudante no seu ensino. Tremenda ignorância, né? Então, não está se gastando absolutamente nada. Está investindo no seu aluno, investindo no adolescente, investindo no jovem. E quem quer que seja, que queira estar estudando, como que vai estar... Mas essa mentalidade dos nossos políticos, a grande maioria, toda regra, tem sua exceção, porém a grande maioria acha que é isso mesmo. Vamos pensar no ensino superior, por exemplo, né? A política que favorece a entrada, ela é denominada hoje, por exemplo, um dos programas, o ProUni, Universidade para Todos, Programa Universidade para Todos, é um programa que vai dar bolsas de 100% ou de 50% para o aluno carente. Esta bolsa estará, digamos, ela está alocada ao fato de que o aluno deve ter feito o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, e ele precisa tirar uma nota mínima, por exemplo, a nota 400, que na verdade ela é mínima, não pode tirar zero na redação, redação é muito importante, porque se ele tirar mais do que 90 em todas as provas, no entanto, tirar zero em redação, está invalidado. E o ProUni é um programa excelente, porque ele vai fazer, então, vai propiciar essa entrada do estudante no ensino superior, com uma bolsa de 100% ou de 50%. No entanto, esse estudante vai entrar e ele vai se deparar com outros gastos dentro da instituição. Por quê? Ele precisa ter livros, ele precisa transportar-se, ele precisa um lanche, e ele precisa viver. E muitas vezes a família, inclusive, depende dele. É a grande maioria. Quem vai procurar uma bolsa escolar é assim. Se você tivesse dinheiro sobrando, ia levantar de manhã, ia para a universidade, e estava muito tranquilo. Exatamente. Então, essa política de manutenção do aluno na escola, é que o país ainda é carente de uma boa política. Nós não temos ainda essa política. Hoje, já se fala numa política de manutenção do aluno. Algumas instituições públicas, poucas, não é o caso do Paraná, por exemplo, mas se nós olharmos, por exemplo, a USP, a USP tem uma moradia de estudantes, e ela é dentro do campus, e o aluno, então, vai morar lá. É evidente que ele continua tendo o problema de alimentar-se, mas aí há um restaurante universitário dentro do campus, que é bem mais barato. Ele tem um transporte dentro do campus, que muitas vezes... Nossa, é outra situação. É outra situação. Quer dizer, então, uma coisa é a política da entrada do aluno no curso superior, e outra, muito diferente, é a sua manutenção. Hoje nós temos um problema grave, que o país está a pleno emprego. Por incrível que pareça, isso é um problema. Porque o aluno se ilude. Ele entra no curso superior e ele imediatamente é assediado pelas empresas. Porque nós estamos a pleno emprego. Nós sabemos algumas áreas, por exemplo, vamos pensar a administração de empresas, por exemplo. O MEC diz que nós precisamos, no mínimo, mais um milhão de administradores para sermos razoavelmente competitivos a nível de país. Nós estamos vendendo muito. O país está crescendo muito, a economia do país está estabilizada. Isso. Nós estamos num momento muito bom. Muito bom. Então, o que acontece? O aluno entra no curso superior, mesmo que ele tenha essa bolsa, vamos supor, do ProUni ou do Fies, um outro programa excelente também, Caixa Econômica Federal, um programa vantajoso. O Fies. O Fies. Eu quero saber um pouquinho sobre o Fies também, Vanda, mas voltando só um pouquinho na questão do Enem, que aluno pode fazer o Enem? Todo aluno pode fazer o Enem. Todo aluno. Ele pode, inclusive, fazer e refazer o Enem. Por exemplo, um aluno pode estar no primeiro ano de uma faculdade, não ter conseguido a bolsa do ProUni, ele refaz o Enem, e tenta novamente a bolsa do ProUni. Para o segundo ano, para o terceiro ano. Ótimo. E aquele aluno que terminou, terminou o seu segundo grau, e não foi até um ano, dois anos parado. Pode fazer. Pode fazer também. Pode. Então, olha, essa é uma informação que eu acho muito importante. Você terminou o segundo grau, acha, não, não vou ter condição de pagar uma faculdade, às vezes você até fez o vestibular, passou, mas não tem condição financeira. Então, você está parado, você pode, sim, fazer o Enem. Isso. Então, essa é uma informação que eu acho que é muito importante. E as faculdades, de maneira geral, estão até devolvendo bolsas ProUni para o governo, o que é um absurdo, porque nem sempre você consegue usar todas as bolsas que você tem na instituição. Então, é muito importante que o aluno realmente faça o Enem e tire proveito desta, que é uma das raras políticas públicas que estão sendo efetivas dentro do país. Que está funcionando, né? Que está funcionando. Como eu disse, para a entrada. Mas, muitas vezes, o que acontece no primeiro ano é que o aluno é sediado pelas empresas, porque tem áreas muito carentes, com falta de profissional. E ele se ilude naquele primeiro momento, porque ele acha que aquela oferta de salário, naquele momento vai permitir que ele tenha um carro? Vai sim. Vai permitir que ele ajude a família? Vai sim. Só que, ao não terminar a faculdade, ele se condena a esta faixa salarial para o resto da vida. Para o resto da vida. E também correndo o risco de ser afastado, né? Isso, exatamente. E ficando um pouco para trás, hoje nós sabemos que o estudo continuado, ele é uma realidade. Nós temos, por exemplo, na área de informática, cada seis, oito meses, os conhecimentos ficam defasados. Mesmo na área de administração, estudos nos Estados Unidos mostram que o aluno, né, hoje, ele, em três, quatro anos, qualquer que seja a área, ele está defasado no seu estudo. Então, ele tem que continuar estudando. Quer dizer, não só fazer a faculdade, como uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O que você pode estar fazendo até mesmo dentro da instituição que você fez a sua graduação, né? A Unibrasil, por exemplo, ela oferece pós-graduação. Sim. Então, é muito importante que você já está em casa. Claro, já está em casa. Exatamente. E aproveitar, né? Sempre lembrando uma coisa, apenas as boas instituições de ensino superior tem ProUni e Fies, viu? Instituições mal avaliadas pelo MEC. Essa é uma brincadeira que a gente faz quando eu faço palestra em cursinho, por exemplo, eu digo ao aluno, você pensa numa faculdade, primeiro chegue na secretaria desta faculdade e pergunte, tem ProUni e Fies? Se não tiver, corra desta faculdade, porque ela está mal avaliada. Então, apenas instituições bem avaliadas pelo MEC tem ProUni e Fies. Mas, em compensação, essas instituições têm muito ProUni e muito Fies. Então, vale a pena. Nossa! Eu acredito que vale muito a pena. Eu acho que a Giovana nos trouxe aqui uma informação importantíssima, porque você tem que estudar, tendo condição, e hoje, já que nós estamos tendo no país esses financiamentos, você tem que... Você fala, não, eu não vou conseguir. Como não vai conseguir? Você vai conseguir sim. Então, chega até a universidade, veja, escolha a universidade que você queira frequentar, procure aprender. Ali na Unibrasil mesmo, eles têm um sistema fantástico, que você pode visitar a instituição, você pode ver a questão do curso, eles te ajudam a escolher o seu curso. Eu acho isso importantíssimo. E você tem que... Você pode. É um direito seu. Isso. É um direito do aluno. Lembrando também, principalmente, que o portador de necessidades especiais, ele sempre terá a bolsa, tanto do Fies quanto do ProUni, e o aluno da licenciatura. O aluno da licenciatura, ele sempre tem direito ao Fies e ao ProUni, porque o país deseja a formação de professores. Eu diria, por exemplo, que hoje, se um aluno vai fazer, por exemplo, a educação física, ele deve começar pela licenciatura. Por quê? Porque com a licenciatura, ele terá o ProUni e o Fies garantido. Não precisa nem fazer o Enem. Não, precisa fazer o Enem, desculpe, mas é garantido. Não depende da nota que ele vai tirar. Ah, independente. Não precisa tirar o... Ele não concorre. Não, ele não concorre. Não, só precisa ter feito. Perfeito. Maravilha. Wanda, e tem vestibular agora de inverno? Temos. Na Unibrasil, nós temos o vestibular agendado, estamos com as inscrições abertas. Esse vestibular irá até o dia 29 de julho, com as inscrições abertas, para vários cursos, são as vagas remanescentes. São poucas vagas, mas tem em todos os cursos. Então, seria interessante procurar o quanto antes. Maravilha. Então, você que quer ir aproveitar o inverno, prestar um vestibular, ingressar na faculdade e ainda na universidade, este ano é sua grande oportunidade. Eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer a instituição Unibrasil, que sempre tem mandado profissionais aqui, fantásticos, para trazer informação para toda a nossa população. Desejar você uma ótima semana. Muito obrigada. E aí